e essa aqui pessoal é também é uma palmeira tá que a gente conhecemos ela como uma palmeira triangular também que eu já fiz um vídeo para vocês a respeito dessa palmeira tá essa palmeira ela é muito linda também uma palmeira bacana tá tá vendo aí essa palmeira muito legal muito bacana essa palmeira aqui tá pode observar ela tem suas folhas meia prateada né meia prateada tá você pode plantar essas palmeiras em grupo ela tá em grupo mas você também pode plantar ela também diretamente é afastada uma da outra mas tá aí uma maneira legal que você cultivar uma palmeira também tá bom aí está mais uma vez a palmeira tá uma palmeira muito linda muito bacana que você pode cultivar ela no teu jardim que tiver na sua chácara colocar ela enfileirada de um lado de outro né plantar a cada a cada cinco metros você pode querer plantar essas palmeiras aqui então você quer palmeira uma palmeira ornamental de jardim tá então tá aí mais uma vez para vocês uma palmeira ornamental chamamos ela de palmeira triangular palmeira triangular era muito bacana muito linda uma palmeira também então fica com deus mais uma vez continua dando um like para nós inscrevendo no nosso canal para que a gente faça um melhor trabalho para vocês que deus abençoe fica com deus e até o próximo vídeo aí e um abraço para todos vocês um abraço um abraço um abraço Obrigado.